www.conexãoproibida.tk Isso que é um site, ô maneiro Esse é o bonde do bicão Bota bala pra comer É a sequência do pente Vou botar, vou botar Ei, 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 ei Vou botar, vou botar Bota bala pra comer Esse é o bonde do bicão Olha a sequência do pente É o aranha, é o morte É o xandinho e o bebê Esse é o bonde do bicão Ei, ei, ei Bota bala pra comer Menon maconha É o Pedro Bala Maconhão, Didi, Macalé e o PQD Esse é o bonde do bicão Cão, cão, cão Bota bala pra comer Olha a sequência do pente Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Bota bala pra comer É o aranha, é o morte É o xandinho e o bebê Esse é o bonde do bicão Ei, ei, ei Bota bala pra comer Menon maconha É o Pedro Bala Maconhão Didi, Macalé e o PQD Esse é o bonde do bicão Cão, cão, cão Bota bala pra comer Olha a sequência do pente Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Bota bala pra comer Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vou botar, vou botar É o aranha, é o morte É o xandinho e o bebê Esse é o bonde do bicão Ei, ei, ei Bota bala pra comer Menon maconha É o Pedro Bala Maconhão Didi, Macalé e o PQD Esse é o bonde do bicão Cão, cão, cão Bota bala pra comer Olha a sequência do pente Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Bota bala pra comer Ei, ei, ei Ei, 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 ei Vou botar, vou botar www.conexãoproibida.tk Isso que é um site, homem Vou botar, vamos lá Tomar, vamos lá Eu vou botar, vou botar